Vem comigo saber tudo sobre o Working Holiday Visa, categoria 417. Quem pode aplicar esse visto? Como funciona? Você vai entender tudinho. G'day! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Julie Samponha, especialista no Working Holiday Visa, categoria 417 e categoria 462 aqui da Austrália. Bem-vindo! Se você é novo, não esquece de já se inscrever aqui, ativa as notificações, deixa um joinha pra mim, é de graça, não custa nada, é só um clique que já vai me ajudar muito. E vai também lá no meu Instagram, Working Holiday 1, que é onde eu tenho todas as dicas, tudo atualizadas sobre o Working Holiday Visa, as duas categorias, qual com mudanças, enfim, tô sempre gravando muito conteúdo lá. Hoje eu vou falar sobre o primeiro programa que a Austrália lançou, que foi a categoria 417 do Working Holiday Visa. Essa categoria foi a primeira de todas, foi aquela que, onde tudo começou. Essa categoria quase nunca muda, tá começando a ter algumas mudancinhas, como alguns países podem aplicar até 35 anos, ano que vem, a Inglaterra não vai precisar mais fazer trabalho regional, algumas mudanças pequenas que estão surgindo, mas a base desse visto não muda, os países desse visto não mudam, completamente diferente da categoria 462. E antes de eu começar esse vídeo, se você tá aqui com o passaporte brasileiro apenas, você tá no vídeo errado, vamos lá pra categoria 462, é só você ir aqui no meu canal, na playlist, e ver a categoria 462. Tem o Working Holiday pra brasileiros, é lá que você se encaixa. Aqui é só pra alguns países, como a Itália, Canadá, França, Irlanda, Alemanha. Esses países têm como aplicar pra categoria 417, que é a lista completa que pode aplicar pra essa categoria. O Brasil não está nessa lista, o Brasil está na lista da 462. O que que é o Working Holiday, categoria 417? É um programa australiano que incentiva jovens entre 18 a 30 anos, na maior parte dos países, e 35 pra alguns deles, que eu vou já comentar sobre eles, a virem pra Austrália, curtir esse país, aproveitar, curtir o melhor que ele tem, né? Curtir o melhor da Austrália. Mas não é só pra pessoas dessas nacionalidades virem, pelo contrário, é pra pessoas da Austrália, australianos, poderem também fazer esse intercâmbio pra outros países diferentes. Então, a mesma regra que vale pra alguns países virem pra Austrália, essa regra também me vale pra australianos irem pra esses países. Então, existe essa troca entre o governo australiano com outros países. Por isso, são acordos, onde os requerimentos são determinados de acordo com esse acordo de país pra país. Quem pode aplicar pro Working Holiday, categoria 417? Primeiramente, você tem que ter um passaporte válido de uma das nacionalidades que está na lista desse visto. Tá aqui embaixo, no link da descrição, a lista completa de todos os países que fazem parte da categoria 417. E também tem que ter entre 18 a 30 anos pra maioria dos países. Apenas 6 países, isso mesmo, 6 países, tem direito a aplicar até os 35 anos, não pode ter completado 36 ainda. No caso, os países são Irlanda, Canadá, França, Reino Unido, Dinamarca e Itália. São esses 6 países que podem aplicar até os 35 anos, não pode ter feito 36 ainda. Todo ano eu gravo de novo vídeo sobre essa categoria, mas se tiver alguma mudança nesse meio tempo, é só você olhar aqui embaixo na descrição que eu vou colocar também se algum outro país entrar nessa lista seleta. Porque eles fazem acordo o tempo inteiro, então eu tenho que estar sempre atualizando esses vídeos. Porque a imigração tá sempre mudando. Isso é muito importante eu deixar bem claro aqui pra você. Se você quer vir com essa categoria, sempre olha o site oficial da imigração. Por mais que eu atualize sempre, por mais que eu sempre fale aqui tudo certinho, a imigração muda o tempo inteiro. Então é fundamental olhar o site oficial antes de você aplicar. Tem também que comprovar que tem pelo menos 5 mil dólares australianos numa conta. Como que isso funciona? Você tem que ter um print de uma conta que mostra o valor de 5 mil dólares australianos, vamos dizer que você tá no WISE, ou o equivalente a essa quantia. Pode ser em euro, pode ser em real, pode ser na moeda que for, pode ser o equivalente. Você vê a cotação do dia. Júlia, eu tenho que pedir um extrato nesse dia exato que eu vou aplicar? Não, pode ser alguns dias antes. Não tem problema. Só tem que comprovar que você tem esse dinheiro na hora que você estiver aplicando. Você não vai precisar mostrar esse extrato em nenhum outro momento depois. Muita gente me pergunta se quando chegar na Austrália a imigração vai parar, vai pedir pra comprovar dinheiro. É muito raro. Se acontecer, você pode mostrar esse extrato que você aplicou o visto. Não precisa entrar na sua conta ali na hora na frente da imigração. Só tem esse extrato também impresso com você caso aconteça, mas é muito raro. Eu nunca vi acontecendo. Um outro requerimento é você estar saudável. Isso mesmo, você tem que estar saudável. Se você tem alguma doença bem séria, provavelmente a imigração pode pedir uma série de exames extras. Eles podem querer saber mais. Então é importante você estar saudável. Ai, Júlia, mas eu tenho colesterol alto. Isso não tem problema. Isso não é uma doença muito séria no ponto de vista da imigração. A imigração sempre considera doenças muito sérias como tuberculose, câncer, coisas assim que a pessoa precisa de um certo cuidado especial. Colesterol alto, por exemplo, você pode tomar apenas uma medicação. Se esse for o seu caso, como o caso do meu marido, isso não interfere. Se você não tem esses requerimentos básicos, não adianta aplicar pra esse visto. Você tem que ter esse requerimento. Você tem que estar com o passaporte de um dos países. Ah, mas eu tirei minha cidadania italiana. Eu não tenho passaporte ainda. Eu posso aplicar? Não, não pode. Você tem que ter os requerimentos básicos, que é a conta com 5 mil dólares, ter a idade limite e também ter o passaporte válido desse país. Se você não tem esses requerimentos, não dá pra aplicar. Ah, mas eu vou entrar em contato com a imigração. Sim, você pode entrar em contato. Você pode ligar pra eles. Se no site de imigração tem um canal onde você pode ligar, não tem e-mail, eles não respondem e-mail. Mas tem como você ligar pra eles e eles vão falar pra você, não, você não tem os requerimentos. Então não tem como. Eles não reconsideram. Se você não tem os requerimentos, não tem. Sinto muito. Não tem como aplicar. É fundamental você saber que pra vir com o Working Holiday, categoria 417, não pode ter nenhum dependente. Você não pode colocar o seu marido, você não pode colocar a sua esposa, você não pode colocar uma criança. Você não pode colocar ninguém nesse visto. Esse visto é individual. É por pessoa. Então uma pessoa que pode aplicar o Working Holiday porque tem todos os requerimentos, aplica um visto. Se o seu marido, sua esposa, qualquer companheiro que seja tem os requerimentos, pode aplicar também o visto. Mas ele é individual. Não tem como adicionar ninguém. E outro fator muito importante é que não pode trazer nenhuma criança com você durante a sua estadia na Austrália. Lembrando, esse visto é pra jovens virem curtir a Austrália. Quando você quer trazer uma criança, você já não se qualifica nesse requerimento. Claro que se você quiser vir pra ficar na Austrália, pra imigrar e tudo mais, as pessoas fazem isso. Mas não é a base do programa. O programa é jovens virem pra Austrália, curtir a Austrália, o melhor do país e depois ir embora. Essa é a base do programa. Então vocês têm que lembrar que a imigração, quando for avaliar esses documentos, eles vão pensar na base do programa. Eles não querem saber se você tem filho, não tem, com quem vai vir, com quem não vai vir. Algumas pessoas fazem assim, uma pessoa vem com o working holiday, a outra pessoa vem com o visto de estudante, traz uma criança. Aí tudo bem, porque a criança tá vinculada com outra pessoa em outro visto, não tem nada a ver com você. Mas você não pode vir pra Austrália com nenhuma criança. O que que você pode fazer com esse visto? Você pode entrar e sair da Austrália quantas vezes quiser, você pode trabalhar em tempo integral, pode estudar até no máximo quatro meses, não pode estudar mais do que isso. Você pode curtir o melhor da Austrália, trabalhar, curtir, viver, não tem que estar preso a uma escola, preso a um lugar específico. E caso você cumpra com a idade limite e com os requerimentos, você ainda pode estender esse visto. Isso mesmo, você pode estender ele até o segundo ano, se você fizer três meses de trabalho regional específico. Ou você pode também estender pro terceiro ano, se no seu segundo ano você fizer seis meses de trabalho regional específico. Aqui no meu canal tem muito conteúdo sobre trabalho regional, tem conteúdo sobre as duas categorias. Eu tô regravando tudo, começando do zero, fazendo um beabá mesmo, certinho, explicadinho, pra você que quer vir aqui pra Austrália. Então se esse for o seu objetivo, você se enquadra na categoria 417, vai na playlist que tá aqui no meu canal da categoria 417, maratona todos esses vídeos. Faz uma pipoca, eu sei, você vai enjoar de escutar a minha voz. Vai aparecer no final que você já me conhece, de tanto que você vai escutar a minha voz. Mas maratona, que você vai entender tudo, vai ser muito mais fácil. E se você quiser que eu te ajude com esse processo, se você quiser que eu te ajude, a gente conversa, a gente vai ter uma ligação, eu e você, onde eu vou te conhecer, vou entender direito os seus objetivos, vou te ajudar, fazer uma estratégia pra você, pra todo esse processo, pra você realizar o sonho de vir pra Austrália. Aí é só você ir no link aqui da descrição, que tem o link da minha consultoria, onde eu te ajudo. Eu já ajudei muitas pessoas, milhares de pessoas que falam maravilhas, graças a Deus, porque eu faço meu trabalho com muito amor e o meu objetivo é ajudar você que quer realizar esse sonho. E também eu tenho o meu ebook, Tudo Sobre Working Holiday, que tem as duas categorias do visto, que tá aqui embaixo na descrição. Tá completo esse ebook, assim, tem muita, muita coisa incrível nesse ebook, tá tudo lá. É só você olhar direitinho, que você vai entender tudo sobre trabalho regional, o que é o visto, como que foi a minha experiência, como que foi trabalho nas fazendas. Eu conto tudo nesse ebook, é um material muito didático, muito gostoso de ler também, porque tem muitas histórias legais e o link tá aqui embaixo. Quais são as restrições do Working Holiday da categoria 417? Você não pode estudar por mais de quatro meses, como eu já mencionei. Se você quiser estudar mais tempo, eles recomendam que você estude depois mais tempo no seu segundo ano. Então vamos dizer, você quer estudar um curso mais longo. Então o que você pode fazer é, você pode curtir o seu Working Holiday e quando você tiver nos quatro meses finais do seu Working Holiday do primeiro ano, você começa a estudar. Continue estudando nos quatro primeiros meses do seu segundo ano. Assim te dá oito meses pra você estudar, mas não pode mais do que isso em nenhum período. Então tem que ser quatro meses no máximo no primeiro ano, quatro meses no máximo no segundo ano, quatro meses no máximo no terceiro ano. E também a regra que voltou a valer esse ano é que você não pode trabalhar mais de seis meses com o mesmo empregador. Ou seja, você gostou muito de uma empresa, tá muito feliz, tá curtindo demais, você só pode trabalhar com eles por seis meses. Nada te impede que você trabalhe mais seis meses no segundo ano e mais seis meses no terceiro ano. Mas são seis meses com o mesmo empregador de uma vez só. Outra maneira de você fazer isso, como eu já falei sobre o estudo, você pode fazer isso também. Chega na Austrália, vai direto fazer seu trabalho regional pra já garantir o seu segundo ano de visto. Faz os três meses, encontra um lugar pra morar. Aí até você fazer todo esse processo, já passaram praticamente seis meses. Você começa a trabalhar com uma empresa, gostou muito dessa empresa, aí você pode trabalhar os seis meses finais do seu primeiro ano e os seis meses iniciais do seu segundo ano com essa mesma empresa. Que aí conta um ano trabalhando com eles. Vai que eles gostam de você e você não muda pra outro tipo de visto onde você pode ficar mais tempo. Ou um visto de trabalho, por exemplo. Quando que esse visto começa a valer? A partir do momento que você aplicou ele, a imigração vai aprovar dependendo de onde você tá, dependendo de que país você tá aplicando. Vamos dizer, tem muitos brasileiros que aplicam com a cidadania italiana e eles estão no Brasil. Aí a imigração pede o exame de saúde. O exame de saúde não é pedido todas as vezes. Você tem que atualizar assim que você aplicou, pagou a taxa, pra ver se eles vão pedir pra você. Eles pedem pra maioria das pessoas, mas não é pra todo mundo. Então se eles não te pediram, show de bola, é só você esperar o visto. Que geralmente vai demorar alguns dias só pra sair. Se você tiver que fazer o exame, geralmente vai demorar uma média de 10 dias pro seu visto ser aprovado. E aí você aplicou. Seu visto foi aprovado. A partir do dia que seu visto foi aprovado, você tem 12 meses pra entrar na Austrália. E o seu visto só começa a valer a partir do momento que você pisa na Austrália. Preciso de seguro saúde pro Working Holiday, categoria 417? Tudo vai depender da sua nacionalidade. Vou deixar aqui embaixo na descrição os países que têm acordo com a Austrália. A regra é diferente pra cada um desses países. Alguns países podem desfrutar do sistema público da Austrália por seis meses, como o caso da Itália. Outros países já não podem. A maioria dos países da categoria 462 e 417 não podem usar o sistema público da Austrália. Só esses que estão aqui no link da descrição que têm acordo com a Austrália. Então a Itália tem um acordo onde italianos que chegam na Austrália podem usar o sistema público por até seis meses. No segundo ano mais seis meses, no terceiro ano mais seis meses. Pra conseguir isso, você tem que ter a testária da Itália ou... Tem o link aqui embaixo do meu blog, onde eu explico como que eu fiz pra conseguir usar o meu sistema. Como que eu fiz, como que foi o processo. Eles são, às vezes, um pouco chatinho, mas eu explico direitinho o processo aqui embaixo. Se o seu país não está na lista do seguro, eu recomendo que você vá procurar os seguros da Austrália, como Bupa, Medibank, Nib, as companhias, quantas, as companhias, e vê um seguro que seja mais barato. Um seguro que você possa só ter certeza, né, que tá tudo ok, caso você precise ir num médico, qualquer coisa assim. Você pode conseguir uns seguros que são bem básicos em conta e que pelo menos você fica tranquilo. Mas não é obrigatório. Se você não quiser fazer, você não vai precisar fazer. Porém, se acontecer algum acidente com você e você for parar no hospital, você vai ter que pagar tudo que o hospital fizer com você. Então, por exemplo, você desmaiou na rua por algum motivo ou teve algum acidente e eles ligam pra ambulância, a ambulância custa 700 dólares. Só o fato de eles ligarem, se você não tem um seguro, já vão te cobrar isso. Mesmo que você, vamos dizer, se apagou, se desmaiou, você não vai saber. Vamos dizer, se acordou, falou, ah, tô bem, já era. Já tá dando a ambulância, já era, vai ter que pagar os 700 dólares. E um seguro anual não custa 700, custa muito menos. Então, tem que colocar tudo isso na balança pra ver se vale a pena. Eu sempre indico, quando você estiver vindo pra Austrália, fazer um seguro de viagem. Por quê? Porque tem muitas coisas que podem acontecer nesse trajeto do seu país até aqui na Austrália. Pra quem tá na Europa, pra quem tá lá nos Estados Unidos ou no Brasil, tá vindo pra Austrália, é uma viagem longa. Austrália tá longe de tudo. E aí, você tá vindo pra cá, pode ser que teve atraso de voo, pode ser que o voo foi cancelado, sua mala desapareceu, não chegou na Austrália. Podem ter quebrado sua mala, pode ter sumido, coisa, enfim. Uma, assim, uma quantidade de coisas que pode acontecer. Então, faz um seguro de pelo menos uns três dias. Então, vamos dizer que você vai sair no dia 10? Faz o seguro até o dia 14. Porque aí você tá coberto nessa viagem longa. Que aí, qualquer coisa que acontecer, você pode acionar esse seguro e pedir um reembolso. Eu já passei por vários perrengues. Aqui no meu canal, eu dou várias dicas de viagem também, porque eu tenho meu outro Instagram, Gil Viajante. Onde eu dou dicas de viagem, eu já passei por todos os perrengues possíveis. E se eu não tivesse um seguro de viagem, teria sido muito pior. Eu teria que ter pago eu mesma, porque várias companhias aéreas te devolvem quase nada em situações que a sua mala foi quebrada, perdida, enfim. Recomendo. Vou deixar aqui na descrição dois seguros que eu recomendo, que é o Assis 365 e o Seguros Promo. São muito bons, tem várias opções diferentes. Tem umas opções que são mais básicas, que você pode escolher se você não tiver como colocar muito dinheiro nisso agora. E também tem cupom de desconto, isso mesmo. Tem um Gil Viajante e tem um Gil Viajante 15, que você ganha 15% de desconto pra sua viagem. Então, já tô te ajudando até nisso, é só você olhar aqui embaixo. Veio pro Working Holiday, aqui pra Austrália, tá curtindo. E você tem a cidadania italiana, por exemplo, e você quer depois aplicar com a brasileira, eu posso? Não, não pode. Se você aplicar uma vez com a 417, você não pode aplicar com nenhum outro país da 417 e não pode aplicar também com a 462. É só uma vez que se pode fazer o programa Working Holiday Makeup. E, por último, em relação à cidadania. Eu posso ser cidadão australiano depois de vir com o Working Holiday? Não. O Working Holiday não te dá esse trajeto direto pra cidadania, é um pouco mais complexo. Eu sempre recomendo chegar aqui na Austrália, curtir o Working Holiday. Quando você já sentir que você quer ficar aqui, procura um agente de imigração. Vou deixar aqui embaixo no link algumas indicações. Procura estratégias pra você vir pra Austrália com a sua carreira, como a minha amiga Márcia Percival, que fala muito desse assunto. Onde você possa vir pra Austrália e ficar aqui, mas tem que ser através desses outros vistos. O Working Holiday é uma ótima porta de entrada pra você vir conhecer o país e decidir se é algo que você quer ou não. E, por último, eu quero dar o meu depoimento. Vale a pena ou não vir com o Working Holiday? Vale super a pena. Eu vim com a categoria 417 há 13 anos atrás. Eu cheguei aqui em 2010 com o meu passaporte italiano. Eu fui enganada por uma agência, então por isso eu tô aqui sempre... Eu comecei a trabalhar com isso justamente por ter tido essa experiência e eu queria ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo. Por mais que alguém te desanime, fale pra você que não dá, não acredite que dá sim. Que esse visto, ele é muito bom, ele não é tão caro. Ele é um visto que você tem que pagar a taxa do visto, que eu vou deixar aqui embaixo pra você. O exame de saúde, se eles te pedirem e praticamente isso. Eu não tô falando a taxa porque a imigração muda o tempo inteiro. Então pode ser que eu divulgue esse vídeo e passe uns dois meses e a imigração vai mudar a taxa de novo. Então vou deixar aqui embaixo no link da descrição que é só eu atualizar depois. Como que eu faço pra renovar esse visto? Se você tiver na idade limite e fizer o trabalho regional, você pode renovar ele depois. É só você aplicar como você aplica ele da primeira vez. A partir do dia 1º de julho de 2024, o Reino Unido não vai precisar mais fazer o trabalho regional. Mas eles são os únicos ainda dessa categoria que tem essa vantagem, sortudinhos, de não ter que fazer o trabalho regional pra poder renovar. Se você quiser saber mais informações, como eu já falei, aqui embaixo tem o meu blog likewonderlace.com Onde tem vários artigos, tem muito vídeo aqui no meu canal. Tem o meu Instagram, Working Holiday 1. Ou seja, muito conteúdo pra você, pra você achar tudo que você precisa dessa categoria. E também tem a minha consultoria, o meu ebook, onde eu posso te ajudar diretamente a você realizar esse sonho. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.